Ae, deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Do Pogotó, ela vem que vem, do Pogotó ela vai que vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais Toma sua cavalona, toma sua cavalona Muito louca de bagunha que ela fica de quartão Na sequência da potação, na sequência da potação, na sequência da potação Paralho Liga o flat do celular que a putaria começou Liga o flat do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Hey, ho, 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 hey quer foder com os sem amor... Vem pra cá sem sentimento, quer fuder com e sem amor? Vem pra cá sem sentimento. É só uma botada na novinha, uma botada. 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 DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento. DJ Dancinho tá tocando, 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 tá tocando.